E aí galera, beleza? Hoje a gente vai de Armandinho, fazer um sonzinho bacana Não esqueçam aí de dar uma avaliada, deixar um curtir ou não curtir aí Pra gente continuar em evolução e fazendo um sonzinho bacana pra vocês Valeu! Música Lua cheia, desligo o farol Não mora comigo, à espera do sol Tira a roupa, banho de mar É pele na pele, é desejo olhar Lua cheia, desligo o farol Não mora comigo, à espera do sol Tira a roupa, banho de mar É pele na pele, é desejo olhar Água faz Pensando em fantasias pra fazer amor Música Só eu e você Lua faz Música Se enlouquecer Deixa a doideira valer Pra nunca mais me esquecer Deixa a maré nos levar Música Lua cheia, desligo o farol 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 Lua está com medo, à espera do sol Tira a roupa, não é demais É pele da pele, é desejo no olhar Água faz, vencendo fantasias pra fazer amor Só eu e você Lua faz, o nosso sentimento libertar ao mundo Se enlouquecer, deixa a doideira bater Pra nunca mais me esquecer Deixa amarelos levar Lá 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 lá, lá 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 Deixa a doideira bater Pra nunca mais me esquecer Deixa amarelos levar Lá 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 Valeu galera, ficamos por aqui Fechou, é nóis Fui